fala galera beleza sn de volta com a review tecnológica aqui um anúncio rapidinho pra vocês é o seguinte é eu queria informar pra vocês aqui que a steam certa com promoção aqui eu vou mostrar pra vocês no skyrim nao guarde também aqui está com 30% de desconto de 13.99 então quem não tem a hora é essa de pegar porque está com descontão bala aqui certo agora o principal desse vídeo que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte é só aproveitar falar disso aqui também ó toda a coleção a coletânea toda aí do the elder scroll tá com 50% de desconto certo tá aqui por 59 dólares 98 centavos de dólar então vamos voltar ao principal pronto é isso aqui que eu vim pra mostrar pra vocês a steam agora vende software isso achei agora vende programas diversos programas para diversas coisas então vale a pena você chegar na steam dá uma conferida na aba software e aqui você vai achar vários programas apesar que está em inglês aqui mas aqui é um programa de produção estúdio aqui outro de estúdio 3d maker 3d maker 11 câmera bag é tirar foto da escrita alguma coisa assim mas vale a pena você conferir certo tem 10% de desconto na primeira semana em todos os softwares todos os softwares disponíveis aqui de disponíveis aqui tem 10% de desconto então aqui tem vários softwares você pode dar uma conferida quer dizer eu falo vários mas tem aqui o mais vendidos só é eu vou vou refazer reformular isso aí que eu falei vários parece que só tem esse até aqui pelo que eu tô vendo então provavelmente a implementação isso aí e provavelmente eles vão colocar mais softwares pra galera baixar comprar curtir que vale a pena realmente a steam cada vez está melhorando está inovando está virando uma coisa única né um lugar onde você vai ter filme aqui pra comprar etc e tal e já baixa também né aquela negócio da steam na sua tv que eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso já basta aquilo agora vende software muito da hora certo você tem seus jogos seus programas tudo aqui então aqui aparece aqui pra vocês clicando aqui é a mesma coisa clica aqui mas é isso aí fica aí essa notícia muito importante muito da hora pra vocês e até o próximo vídeo e aí